Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A semana inicia com calor e muito ar seco aqui na região, por causa da atuação de uma extensa massa de ar quente e seco aqui no estado, que deixa as temperaturas muito mais elevadas e impede a chegada de chuva na maioria das cidades. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erestim, a mínima será de 16 graus e a máxima de 30. A umidade do ar ficará em torno de 16% e não há previsão de chuva. Em Áurea, a mínima será de 16 graus e a máxima de 31. E no município de Floriano Peixoto, a mínima será de 15 graus e a máxima de 30. Mais informações e também outros detalhes sobre a previsão do tempo, você acompanha ao longo da nossa programação.